Ela rebola só pra mim Mão na do Kurt Cobain Me chama só de papai Falo, vem cá, meu neném Mulher de Rockstein Mulher de Rockstein Ela rebola só pra mim Mão na do Kurt Cobain Me chama só de papai Falo, vem cá, meu neném Mulher de Rockstein Mulher de Rockstein Mulher de Rockstein Mulher de Rockstein Sua pele lisa Seu cabelo preto Curto quando cê dança Tem um sorriso meigo Cola a coxa de babe Vem se joga sem medo Eu sou King, cê é Queen Nós domina o trap later Ela é mulher de Rockstar Sabe bem o que ela faz É poderosa, confiante Toma liga e fica em paz É senso novo, charme de marra que ela traz Se outras colas Ela sabe que eu sou dela e mais ninguém Que eu sou dela e mais ninguém De mais ninguém Que eu sou dela e mais ninguém De mais ninguém Que eu sou dela e mais ninguém De mais ninguém Ela rebola só pra mim Luna do Kurt Cobain Me chama só de papai Falo vem cá meu neném Mulher de Rockstein Mulher de Rockstein Mulher de Rockstein Mulher de Rockstar Ela rebola só pra mim Luna do Kurt Cobain Me chama só de papai Falo vem cá meu neném Mulher de Rockstar Mulher de Rockstar Mulher de Rockstar Mulher de Rockstar Sua pele lisa Seu cabelo preto Curto quando cê dança Tenho sorriso meigo Cola a coxa de baby Pense jovem sem medo Eu sou king cê queen Nós domina o trap later Ela é mulher de Rockstar Sabe bem o que ela faz É poderosa, confiante Toma liga e fica em paz É sensual com charme de marra Que ela traz Se outras colas Ela sabe que eu sou dela E mais ninguém Que mais ninguém Que eu sou dela E mais ninguém Que mais ninguém Que eu sou dela E mais ninguém Que mais ninguém Que eu sou dela E mais ninguém Que mais ninguém Ela rebola só pra mim Luna do Kurt Cobain Me chama só de papai Falo vem cá meu neném Mulher de Rockstar Mulher de Rockstar Mulher de Rockstar Mulher de Rockstar Ela rebola só pra mim Luna do Kurt Cobain Me chama só de papai Falo vem cá meu neném Mulher de Rockstar Mulher de Rockstar Mulher de Rockstar Mulher de Rockstar Trogante Juntos Mulher de Rockstar Mulher de Rockstar